O Universo é governado por quatro forças fundamentais. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a nuclear forte. Antes do Big Bang, o Universo era uma singularidade pequena, onde estas quatro forças estavam confinadas em um único ponto. Logo após o Big Bang, a gravidade foi a primeira que separou-se das demais forças e assim por diante. Descobertas cósmicas são importantes porque expandem nossa compreensão da natureza e do Universo, nos permitindo testar nossas teorias físicas e matemáticas. E hoje, no mundo desconhecido, você verá os corpos mais poderosos do Universo. Mas antes de assistir a esse vídeo, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, além de apoiar o canal de maneira direta, você também nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. O Universo nos cativou por muito tempo com suas imensas escalas de distância e tempo que parecem não ter fim, não é? A que distância esse ambiente se estende? Onde isso termina e o que há além dos campos estelares e das correntes de galáxias que se estendem bem além do que os telescópios humanos podem enxergar? Estas perguntas estão começando a render uma série de novas e extraordinárias linhas de investigação, além de incentivar a criação de tecnologias que nos permitem examinar os reinos mais distantes do cosmos. Parece praticamente impossível descrever a extensão do Universo, visto que pouco se sabe sobre galáxias e constelações relativamente distantes ao nosso sistema solar. No entanto, ainda assim, uma infinidade de objetos estelares podem ser observados graças à tecnologia humana disponível hoje por meio de satélites. É notável que mesmo sem sair dos limites terrestres, nós tenhamos a incrível capacidade de estudar estrelas e planetas que estejam a milhares ou milhões de anos-luz do nosso planeta. Nessa questão, surge a pergunta, quais são os corpos celestes ou fenômenos espaciais mais poderosos do Universo? A explosão mais impressionante que se pode imaginar não chega nem perto do que o Universo conhecido pode criar. Quando estrelas 150 vezes maiores que o nosso Sol explodem de uma vez, elas produzem as fontes de luz mais brilhantes do Universo. Nesse momento, liberam tanta energia em poucos segundos quanto o Sol produz ao longo de toda a sua vida útil de 10 bilhões de anos. Em termos de comparação ainda mais próxima de nossa realidade, hipoteticamente seria a mesma quantidade de energia que existiria em 10 trilhões de trilhões de bilhões de megatoneladas de bombas nucleares sendo detonadas ao mesmo tempo. Toda essa gama formaria um dos objetos mais poderosos de todo o Universo, algo impossível sequer de imaginar. Assimilhando-se a essas descrições, podemos considerar os chamados quasares. Um quasar é um objeto astronômico com um grande núcleo galáctico, de tamanho maior que uma estrela, mas menor que uma galáxia. Os quasares são os maiores emissores de energia de todo o Universo, brilhando por grandes distâncias em caráter espacial. Para supor o tamanho de seu poder, basta entender que um único quasar emite entre 100 e 1.000 vezes mais luz que uma galáxia inteira, disposta com 100 bilhões de estrelas. Os quasares somente existem em galáxias que possuem buracos negros supermassivos em seu centro. Embora a própria luz não possa escapar do buraco negro, alguns sinais podem se libertar em suas bordas. Enquanto o gás e a poeira, de certo modo, caem do buraco negro, outras partículas são aceleradas. Dessa forma, as partículas fluem para longe do buraco negro em formato de jatos, impulsionados por um dos aceleradores de partículas mais poderosas do Universo. Logo, esses chegam até os quasares, onde formam estruturas astronômicas impressionantes. Uma das mais brilhantes de todo o Universo. A maioria dos quasares foram encontrados a bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta. A luz viaja numa velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, deslocando-se 10 trilhões de quilômetros por ano, em média. Por exemplo, quando observamos um astro que está a um ano-luz de distância da Terra, estamos, na verdade, olhando a luz que ele liberou há um ano. Por este motivo, podemos deduzir que, ao olharmos para as estrelas e outros objetos celestes, estamos olhando para o passado desses. O Quasar é um lugar onde a produção de energia cósmica entra em um processo totalmente novo, sendo que eles literalmente tropeçam na física da extrema gravidade. Isaac Newton definiu a gravidade como uma força de atração entre dois objetos, mas levantou um conflito. E Einstein, a fim de resolver esse conflito, redefiniu a gravidade como uma distorção do tecido espaço-temporal, ideia que é bem aceita nos dias atuais. Segundo a teoria, objetos pesados como estrelas criam urdidura no tecido espaço-temporal, e os planetas ficam presos nesse espaço. Porém, essa sempre foi uma tese difícil de comprovar totalmente. Por isso, os cientistas começam a se perguntar se poderia haver um objeto massivo o suficiente para distorcer o espaço a tal extremo para que nada pudesse escapar de sua gravidade, nem mesmo a luz. Observando o universo, cientistas notaram uma concentração gigantesca de poder sendo emitido de uma pequena área. Após analisar e perceber que se tratava de um exemplo de quasar, os cientistas passaram a crer que esse fenômeno é alimentado por buracos negros. Literalmente, alimentado. Se um buraco negro gira, pode facilmente se transformar em um violento tornado cósmico. Estrelas e gases começam a fluir ao longo de um disco que gira rapidamente. Esse movimento de rotação gera campos magnéticos que se movem para cima e para trás, e esses campos podem canalizar parte da matéria que entra para um par de jatos compostos por alta energia. Gás e poeira, que estão próximos, capturam o impacto dessa energia, ficando quente e brilhante, e podendo ser vistos a bilhões de anos-luz de distância, muito semelhante à descrição que citamos antes. Nesse caso, o poder que o buraco negro exerce é também muito importante, mas pode chegar a níveis ainda mais altos. Por exemplo, o poder de um buraco negro pode elevar-se a extremos ainda maiores no momento de seu nascimento. O núcleo de uma estrela massiva entra em colapso devido à gravidade massiva e faz com que a estrela exploda em um fenômeno conhecido como supernova. Esta morte de uma estrela é realmente a verdadeira fúria da gravidade. Na violência da morte de uma estrela, a gravidade pode causar o colapso de seu núcleo em um ponto que forma um buraco negro. É assim que esses poderosos objetos espaciais nascem. Em alguns casos, esses monstros recém-nascidos alimentam um jato que acelera em alta velocidade, próximo à velocidade da luz, e que logo vai em direção de um quasar. Por algum tempo durante esse processo, esses objetos recém-nascidos são os objetos mais brilhantes do universo conhecido. Os cientistas julgam que parte da energia liberada pela explosão da supernova e a formação de um buraco negro seja convertida na aceleração das partículas a altas velocidades. Esse processo daria origem a fenômenos espaciais conhecidos como raios cósmicos. O astrônomo Paul Smith, do Observatório de Stewart, da Universidade do Arizona, dedicou quase uma década a observar esses objetos extraordinários. Usando o telescópio de 2,3M no Observatório Nacional Kitt-Pick, Smith passou muitas noites vendo com as ares. Segundo ele, além dos telescópios de Kitt-Pick, poucos lugares do mundo podem fornecer grande quantidade de informações sobre a polarização dos quasares. Como já dissemos, a maioria dos quasares está a bilhões de anos-luz de distância. Portanto, estudando-os, os cientistas podem coletar informações sobre os estágios iniciais do universo. Os astrônomos observaram mais de 200 mil quasares. De acordo com Smith, cerca de 10 a 20% deles tem dois jatos de partículas sendo disparados em direções opostas um do outro, viajando na velocidade da luz ou próximo a ela. Desses quasares com jatos, alguns são apontados diretamente para a Terra, conhecidos como blazares. Porém, por estarem bem distantes de nós, eles não causam dano. Descrevemos quasares, depois buracos negros e depois os também impressionantes blazares. Mas, para alguns cientistas, esses ainda não são os objetos mais poderosos do universo. Quando corpos maciços giram em torno de si ou colidem, eles produzem uma série de ondas que se movem para o exterior. Os cientistas esperam detectar essas ondas e verificar a previsão de Einstein usando lasers de precisão e alguns outros objetos tecnológicos. Esse método poderia encontrar uma força espacial jamais vista antes por seres humanos em todo o universo conhecido. De acordo com simulações feitas em computador, quando dois buracos negros espiralam em um abraço fiel e único, a energia transportada por uma onda emitida aumenta 5 ordens de magnitude acima de uma explosão de raios gama, chegando a 100 bilhões de trilhões de vezes a potência do nosso Sol. Essa colisão poderia definir o maior poder conhecido do nosso universo? Talvez não. Para alguns cientistas, o verdadeiro poder do buraco negro está em seu núcleo profundo, para onde todas as coisas são sugadas, até mesmo a luz. Porém, ninguém sabe exatamente o que está no núcleo de um buraco negro, e podemos dizer que é impossível chegar até ele. Ei! Você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você! Beijo, meus amores! Tchau! 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 Tchau!